Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, tô aqui na Corredeira, Campos Novos. Gente, nós estamos aqui procurando um cemitério, que é um cemitério antigo, um cemitério famoso aqui da região. Aqui é a igreja, tá vendo lá? Lá é a igreja da Corredeira, um lugar muito conhecido aqui da região. Pessoal, tem um pessoal lá que vai laçar. Aqui tem uma particularidade que eu nunca vi no canal antes de nós mostrarmos o cemitério lá. Olha aqui, pessoal. Tá vendo lá? Lá é uma igreja e aqui tem um açúdio, bem perto. Nunca tinha visto dessa. Olha só. Então, seu Benito, qual que é a história desse cemitério? Pois é, conta muitas histórias, né? É um cemitério mais antigo aqui, né? De Campos Novos? Da região de Campos Novos, né? Então, aqui estão os descendentes dos quilombolas. Ah, legal. Então, vamos... Só que fica num lugar difícil. Vamos ver se achemos, né? Sim. O lugar... O senhor já esteve aqui? Já estive. Já esteve aqui. Já estive aqui uma vez, estive aqui, mas faz tempo. Pois é, nós tivemos que perguntar na cidade ali, né? Sim, é perguntar. Você veja bem, gente, é um cemitério antigo. Aqui é mato. Mato, né? É dentro do mato? Dentro do mato aqui, né? Eucalipto, né? Aham. Então, é um... Ele vem ser, assim, um cemitério de 1800? Ah, por aí. É, sim. Então, possivelmente deve ter escravos aqui nesse cemitério. Ah, tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Olha só, gente. Assim, um cemitério no meio da... No meio da natureza, no meio do mato, no meio do nada, assim, já digamos, né? Então, vamos... É, bem, bem escondido, né? Bem escondido. E só lá só tem o cemitério, né? É tudo rodeado de pinos, né? Ah, tá. Realmente é um cemitério no meio do mato. Então, pessoal do canal, fique aí que você... Esse, pra você que gosta de cemitério, esse é o tipo de cemitério que você nunca viu na vida. Ah, é, é. Eu já não gosto. Você não gosta? Tem gente... Existe, existe um turismo que é chamado turismo... Aqui? Ou não? Dizem... Pessoal, a gente pegou a esquerda aqui. Existe um turismo que é chamado turismo de cemitério. Sabia dessa, Benito? Sabia. Me fala. Tem, tem um tipo de cemitério. Ah, é aqui. Ha, ha, ha. Achamos, certinho. É o chamado turismo de cemitério. Eu, nós tava passando aqui. Digo, bah, não temos... Onde é que é a entrada? Ah, é lá. Vamos pegar aqui a direita. E aí eu disse, poxa, vamos conhecer esse cemitério aqui. Um cemitério quilombola, gente. Gente enterrada aqui desde 1800 e alguma coisa. E aí, isso é escravos, né? Enterrado aqui. Então, o maior respeito e a maior consideração aos antepassados que viveram nessa região, né? Pro pessoal que não conhece. Qual que é a história dessa região, seu Benito? Vamos sair daqui pro senhor me contar. Ele tem uma história muito forte, essa região, né? Qual que é a história da região? Essa aqui é uma história bem antiga, né? Isso aqui do cemitério, por exemplo, tem os escravos, né? Que eram descendentes de escravos. Depois, os quilombolas, né? Os primeiros quilombolas aqui do município de Corredeira estão sepultados aqui. O que é quilombola? É uma comunidade que se formou a partir dos escravos? É, a partir dos escravos, né? Os afrodescendentes, né? Os afrodescendentes, né? Os africanos, né? Como aqui se chama Invernados Negros, né? Então, daí agora, há pouco tempo, daí dos quilombolas, que receberam terras aí. Então, esse pé de prata ali, esse foi um dos primeiros quilombolas que foi sepultado aqui. Dizem que foi plantado esse pé de prata. Esse pé de prata tem homenagem a ele. Sabe o nome? Não. Vamos ler e ver se é aqui. Ah, deve ter uma coisa. E aqui também tem nem uma placa aqui, né? Cemitério Invernada dos Negros, declarado Patrimônio Histórico e Cultural de Campos Novos. Lei 2774-03, de 2004-2003. Aqui tem um pouco da história, ó. No ano de 1877, Major Mateus José estabeleceu através da via testamentária que a terça parte de suas terras seriam, após a sua morte, legadas aos seus ex-escravos. Damásia, Margarida, Joaquim e para os escravos que deveriam ficar servindo a sua esposa, dona Pureza Emília da Silva. Chamados Salvador, Francisco, Pedro, Manuel, Josepa, Inocência, Jeremias e Domingos. Desses que foram legatórios, somente Damásia, Margarida, Manuel e Francisco deixaram descendência. Ocorre que em 1928, os descendentes dos antigos legatários de Campos Novos, com uma ação de divisão de imóvel Invernada dos Negros, foi impetrada uma ação uso-campeã em razão de que os descendentes permaneciam em posse de si pelos seus pais terras há mais de 65 anos. Em 1940, a ação foi considerada inconsistente, realizando-se a ação de divisão. A área total da Invernada dos Negros, 79.872 mil metros quadrados. O que é isso aqui, meu Deus? É muita terra. É muita terra. Pessoal, deixa um comentário, você que tá lendo isso aqui. Quanto que é isso aqui de terra? Que foi dividida em 33 quinhões, desde 33 quinhões destinados aos filhos e netos primitivos legatários, com 1.248.000 metros quadrados. 1 milhão de campo para cada um, que é o equivalente a 120 hectares, pessoal. Cada gleba de terra. E o quinhão de 33 coube ao doutor Henrique Coupe Jr. pelos honorários e despesas da ação de divisão de imóvel da Invernada dos Negros, com área de 39.009 quilhões quadrados. Preservando nossa história, respeitando os nossos antepassados. Enedi Padilha Rosa, historiadora. Cirilo Roupi, vice-prefeito. Nelson Cruz, prefeito municipal. Ó, gente, show de bola. Tá contada a história. Tá contada a história, né? Tá contada a história. Olha só. Então, ó, Fermina. Tem algumas coisas aqui bem antigas. Olha só, aqui é a Cruz Central. João da Silva. E o primeiro foi enterrado aqui. E aqui foi plantado esse pé de prata em homenagem, né, Benito? Sim, foi. É aqui? É, aqui não tem como saber. Não tem, né? Por nome, a gente tá vendo lá seu Altino de Souza Neto. Aqui tem a família Moreira, Andrelina de Souza. São, essa aqui são pessoas, são quilombolas da... João Manuel Farrapo? De Souza Farrapo. João Farrapo. Qual que era o familiar da Florencia? Lembra o nome? Almerindo de Souza Pedroso. Otávio Lopes de Souza. Otávio Lopes de Souza. Bastante gente de Souza aqui. É, sim, só Souza, é. Jurandina Moraes de Souza. Minha parente. Olha só, gente. É muito Souza aqui, né? É bastante. Bastante Souza. Bom, eu já chamo de ser Otávio. Tá. Vai pra lá e eu vou pra cá. Olha, gente. Literalmente é um cemitério no meio do mato. Ó, floresta de pinos pra todo lado. José Maria de Moraes. Ó, lá pra lá tem mais... Olha lá, gente, ó. O Benio tá procurando lá. E a gente vai por aqui. Essa aqui é a Jurandina que a gente já mostrou. Olha aqui, gente. A gente tá aqui honrando os antepassados que por aqui passaram. E você pode observar que é muito comum antigamente esse... Esse fechado de... Nair Alves Franco. E você pode observar, gente, é comum esse fechado de grade, né? Ao invés de cimento. Olha só. Laudelino dos Santos. Olha aqui, ó. Um de... É Joaquim. 1932. Mais velho que eu achei aqui. 1932. Aqui tem algum derrubado. Gente, esse aqui é um conteúdo que faz parte da vida do homem do campo, da roça. Cemitérios de campo, a gente chama aqui no sul do Brasil. Em alguns lugares do Brasil chama-se cemitério de roça. Maria Nair Gonçalves de Lima. Olha lá, o Maria Antônia, Evandro Rosário Lóspide de Souza. Souza tem bastante, né? Souza, é. Souza foi o que mais vim por aí. É. O mais velho que você achou qual foi, lembra? Pode ter ali um segundo, mas não tem a data, né, Olivia? Eu achei um de 1932. Olha, pessoal, esse aqui é o pé de prata, hein? Pé bonito. Esse é o pai? Eu acho que é o pai da Florencia. O pai da Florencia. Otávio López de Souza. É, 28 de 6 de 1998. Florencia, gente, é aquela que fez o sabão. Irmã da Ana lá. É. Você vai ver o vídeo aqui no canal. Aqui tem uma cruz, ó. Muito antiga. Ficou só a cruz, né? É. Benito. Ó a pena, né? É. Tem como tem essa cruzinha aqui também, ó. Olha só. Olha só, gente. Fechado de pedra aqui, ó. De taipa. Olha só. Tudo trabalhadinho que era, já tá no... Já tá no fim. Já tá no fimzinho, né? Já tá no fim a cruz. Já tá no... Já foi remendado, sem problema. Mas essa parte de cima, Aqui, ó. Muito trabalhado. Esse trabalhadinho, né? Benito. Eu acho que quando a gente vem num cemitério, A gente dá mais valor à vida E deixa, eu acho que algumas coisinhas pra lá, né? Com certeza, né? Isso aí é o fim de tudo, nós, né? Então, eu pra mim, assim, me traz uma energia boa. Pro senhor? Aham. Quando eu gosto muito, assim, de visitar o cemitério, ver os antepassados, a gente, os pais, avós. Então, pra mim... Matar uma saudade. Matar uma saudade. E pra isso que me dá uma energia... Uma energia boa. Boa. Que legal. Muita gente... Ah, menino, mas como é que você consegue gostar tanto do cemitério, né? Eu gosto, assim, não... Sim, sim. Olha, eu acho que quem tá aqui não faz mal pra ninguém. Não, 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 não. Como diz o outro, ah, no cemitério à noite, né? Pô, que mal que eles vão fazer, não tem como, né? Não tem, não tem. Né? Não tem. As pessoas... E aí, tudo do bem aqui, ó. As pessoas... Pura. Pura. Pessoas puras. Pura. Então, esse cemitério aqui tem muitas histórias. Foi feito bastante reportagem aqui sobre os quilombos, né? E aqui, então, tá esse cemitério um pouco, assim, meio... Abandonado, assim, né? Mas... Nem tanto. Abandonado, mas nem tanto, né? Nem tanto também, né? É. Abandonado, eu já vi bem pior. Você vê em roda de... É. Só tem esse miolo aqui, né? É. E você veja bem... Rodeado, né? Né? De pinos, né? É. É. Você veja bem, é o descanso eterno nosso, né? Talvez pra gente deixar pra lá... Será que, às vezes, o que a gente tá se preocupando, né? Se o nosso fim tá aqui... É isso aí, né? Porque tá tanto orgulho, tanta maldade, né? Tanto correr atrás do ser... Correr atrás, correr atrás, tudo bem, dinheiro é bom, né? Faz parte, mas sim, tem muita gente que só vivem... Atrás do dinheiro, né? Então, o que que é dentro disso aí? Amanhã depois você tá aqui, né? Vem pro cemitério... Uhum... Então, não tem porquê... Eu acho que é um lugar pra você pensar mais na vida, né? Sim, é. Pensar no que realmente importa. O que importa, né? E o fim da gente vai ser esse aqui, né? É, esse aqui. Então, vamos andar. Vamos, vamos levar. Vamos seguindo. Pessoal, nós vamos aqui no Cheiroso. E daí nós vamos prosseguindo com o seu Benito. Aqui um portão. Ah, não. O portão é aqui, mas a gente passa por aqui pelo lado. É. Vamos embora. Tá aqui o Cheiroso, nosso carro do canal. Então, vamos junto aqui. Então, pessoal, vamos seguindo aí em frente aqui. Nós vamos mostrar um pouco da viagem aqui pra vocês. Vamos compartilhar. Aqui a gente sai por aqui. É o que você falou, tem uma energia boa. Tem uma energia boa, né, seu Benito? E o senhor tava me falando que o senhor teve uma experiência, agora um ano atrás, de câncer, né? Sim, o senhor teve, né? O senhor teve... E o que que o senhor aprendeu com isso? Ah, aprendi bastante coisa, né? O senhor, né? A gente parou pra pensar também, né? Que a vida não é como a gente às vezes quer, né? Também como... Escute, a vida é curta, né? A vida é muito curta, né? Por exemplo, eu com 60... Me deu esse problema com 61 anos, né? Então, a gente... Daí a gente parou pra pensar, né? Mas aí você tem... Às vezes tem de viver mais. E se preocupar menos. Preocuar menos, né? Não tem por que ir atrás de muito... Tem muitas coisas de... Bem materiais, né? Posses, né? Nós tava falando, esses dias no canal, sobre... Uma pessoa, não sei se eu falei no ar. A gente... Ah, a pessoa vai ter três carros, mas ele só pode andar num carro. Só num? Então, a gente... Tem que dar mais valor... Mais valor na própria vida, né? É verdade. Saber viver, saber ver como... Ter amizades, né? Saber com você. Porque a gente, nós aqui, me deu uma reflexão agora. Nós aqui tivemos a oposição de a gente ir ali visitar e a gente sair. Mas o corpo de quem tá ali, descansou eternamente ali. Sim, certeza, né? Né? Então... Leva a refletir. Leva, leva. E como leva? E primeiro, tem amizade também que você faz, né? É, concordo. A gente se fez uma amizade, você lá de... De Larges, lá de... Capão Alto. Capão Alto, né? Campos Novos, né? Então a gente tá sempre em contato. As coisas... Pra sempre, você mostra muitas coisas boas, né? Eu também, aqui também, em Campos Novos, também faço meu trabalho. O senhor deu canal no Facebook? No Facebook, né? E fotos, né? Então cada um na... Como dizemos, na sua, né? Na sua área. Na sua área, né? Na sua área, tá dando a sua contribuição. Sim, eu tô. Como é que faz pra seguir o senhor? Lá? Não, ali só no Facebook. Ah, passei amigo no Facebook, né? É, Facebook no Facebook, né? Como é que é o nome? Benito Zandoná 4 agora. Ah, gente. Já tô no 4, Facebook. Já tá no Facebook. Então é muita gente, né? Então tem que tá sempre mudando, né? Que até 5 mil... 5 mil amigos? 5 mil amigos, né? Então eu faço meu ser... Meu trabalhinho quieto. Faço porque gosto. O teu, por exemplo, já é mais... Tipo mais profissional. É. Mas eu curto tudo as noites. Porque hoje em dia, pra você... Chega a noite, você vai assistir o quê? Não tem o que assistir, então. Vai nesse YouTube, né? Assistir coisas que a gente gosta. Ver com você, teu trabalho ali. É muito lindo. Lindo mesmo. Tá resgatando essas histórias nossas aqui. Ver com uma... Você tá hoje aqui em Campos Novos, né? Nós estamos aqui nessa localidade da Corredeira. Visitando essas quilombolas. Então é isso aí. Então tem que ser coisa... Bem... Bem milda, né? É verdade. Qual é o conselho que o senhor deixa pras pessoas? Eu deixo meu conselho que eu deixo com essas pessoas. Também essas pessoas mais novas aqui. Que não deixam a nossa... Nossa cultura, nossas tradições, né? Acabar. Muita gente, esses jovens de hoje em dia... Você não sabe o que vai ser amanhã. Então a gente, às vezes, até fica meio sentido com muita gente mais nova, né? Uhum. Não se gasta uma história, não... Tem pessoas que não sabem nem o nome dos avós, né? Que triste isso. Que triste é muito triste. E tem, e tem. Ou então... O meu conselho que eu deixo é que... Em primeiro lugar, com respeito, né? Os mais velhos. Pelos avós. A moça. Hoje o neto, pra escutar um avô... Não escuta. Né? Os velhos vão falar... Você tá muito ultrapassado, né? Tem que contar coisas... Histórias antigas. Então, ninguém escuta. Então, quando a gente vai conversar com uma pessoa antiga, a gente puxa os assuntos... Eles gostam. Pra eles é um prazer. Assim... Um comentário, até, de coisas antigas. Né, Jaysson? É. Então, a gente, bem como eu, gosto... Toda vida eu gostei. E por isso que tô aqui com você hoje, né? Percorrendo o nosso município aqui, pra você levar a nossa cultura, o nosso povo aqui de Campos Novos. É, e a gente tá dando voz pra todos, pras pessoas mais humildes. Sabe? É essas pessoas que a gente quer contar a história. É desses que a gente quer mostrar. Sim. A história do povo que tem capital, bem na diante, eles já, né? É. Eles mesmo já contam. E daí... Já tem até como registrar. Já tem como registrar, né? Já tem como registrar, né? A pessoa, quando ela é o Próspero, ele tem até como registrar a sua história, né? Então, tem como registrar o nosso povo aqui. Um povo bom, um povo ordeiro. Então, isso aí não tem preço. Você falar com pessoas que falam a nossa língua, né, Jaysson? É verdade, né? É verdade. Então, não tem como você fazer aí quase 200 quilômetros pra vir até aqui. É porque você gosta, né, Jaysson? Ah, eu gosto. Eu sou apaixonado por isso aqui. Você, às vezes, deixar a tua família lá no fim de semana, né? É. Pra vir... Você tá sempre em um lugar ou outro, todo fim de semana você tá, né? Tô. Tô. Todo final de semana eu tô. Tô dizendo, né? Então, é uma satisfação, né? E coisa boa, né? É, é muito bom. Depois você faz amizade, você, né? Conversa com um, conversa com outro e... É coisa boa do mundo, né? É, muito bom. Obrigado, então, seu Benito. Valeu, Jaysson. Pessoal do canal, eu quero agradecer você que tá aí do outro lado. Deixa eu mostrar a senhora aqui. Um abraço, tudo bom? Esse homem da voz forte, né? Pessoal do canal, deixa o like aí pra nós. Compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente. Quem é que eu achei? E divide assim. Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link aí pra vocês de outro vídeo nosso do sítio, da roça. É só clicar e assistir. Lá, tem uma lavoura lá, fechada de... Como é que eu vou dizer? Tipo de rachão, né? Tipo de rachão de pé, né? Tipo... Valeu, gente. Um abraço.